Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema A situação de vocês em 5 cartas do tarô e 5 cartas do baralho cigano, gente Então a situação de vocês aqui nas 5 cartas do tarô e do baralho cigano Já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber a situação aí, olha E escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal amarelo A segunda opção é o cristal azul Se você tiver mais de uma pessoa que você queira saber, pode escolher uma opção para cada pessoa Quem quiser escolher pelos decks também pode, são dois decks aqui para cada um, tá gente? Aqui ó, é o deck das fadas e a Santa Sara E aqui é um deck de quadrinhos, eu não sei o nome, das bruxinhas aqui, tá? E a vovó cigana, tá? Então fiquem à vontade aqui com a tua escolha Já quero lembrar todos que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas no canal Os vídeos não tem prazo de validade, são válidos para o momento que você encontra E para o momento que você assiste E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal E ativar o sininho para você continuar recebendo os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui no canal, todos os dias Todo dia um tema novo, todo dia um tema diferente E você não vai querer perder Então já se inscreva aí, que é grátis, não paga nada mesmo, gente E ativa o sininho para receber todas as notificações Que aí você não vai perder mais nada, tá? Então hoje a leitura vai ser 10 cartinhas aqui de cada, né? De cada montinho, gente Hoje não tem energia que a pessoa vibra, hoje não tem nada O que tem, que eu vou deixar para o final da leitura É a tendência futura, tá? Qual que é a tendência futura? É um desfecho aí para a situação de vocês, tá? Vou colocar aqui e aqui, nos dois montinhos Então já vou dando sequência para quem escolheu O montinho aqui do cristal amarelo Vamos ver o que vem Começando aqui com o tarô Depois a gente vai para o baralho cigano Vamos lá A situação de vocês Em 5 cartas do tarô E 5 cartas do baralho cigano Vamos lá, então Situação de vocês Vamos ver Saiu aqui o valete de copas O que mais? Saiu aqui a carta do as de paus A carta do 3 de ouros O 4 de ouros Eu vou ver aqui a tendência futura para vocês, tá gente? A tendência futura, o desfecho, né? Vamos ver aqui Qual é a tendência Eu vou deixar de surpresa para o final, tá? Como eu sempre faço Vamos ver aqui agora com o baralho cigano Mais 5 cartas aqui Vamos lá Saiu a carta da lua Opa Saiu a carta do coração Saiu aqui o cavaleiro, o mensageiro A carta do sol E qual é a tendência futura Vamos ver aqui a tendência futura Para a situação de vocês Vai ficar no suspense Muito bem, gente Olha só A situação de vocês, né? Olha, eu vejo aqui Que essa pessoa Possivelmente vocês aqui nessa situação Pode ser que vocês estejam Um pouco distantes um do outro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que essa pessoa, olha Tá pensando bastante aqui Em entrar em contato com você Em mandar uma mensagem pra você Saiu aqui o valete de copas, gente O valete de copas É sempre uma mensagem de amor Uma mensagem de carinho E a carta da lua Mostra que essa pessoa Tá com os pensamentos muito fortes aqui Em você, consulente Então assim Mesmo pra quem tá longe Se você tá longe da pessoa Se você tá sem contato Essa pessoa tá pensando assim Muito forte Em entrar em contato com você Em te mandar uma mensagem Em conversar com você Então aqui, gente, olha Ai, mas Fênix Eu tô junto com a pessoa Eu não tô longe Então na hora que a pessoa Fica longe Ela já fica com vontade De falar com você De mandar uma mensagem pra você Também pode, tá, gente Porque aquela leitura É pra todo mundo Tanto faz Se tá longe, tá perto Tanto faz, tá? Leitura coletiva Então assim É... Eu vejo que pra começar Essa pessoa já tá querendo Falar com você Não para de pensar em você Quer mandar mensagem pra você Tá querendo se comunicar Tem um sentimento aqui, olha De muito amor e paixão Aqui por você, consulente Olha aqui a carta do coração Que bonito, né, gente A carta do coração A carta do as de paus Mostra que essa pessoa Realmente tem amor Tem paixão aqui, gente As duas coisas, tá? Não é só uma atração Não é só, né? É a questão dos sentimentos Aqui também Essa pessoa já tem um sentimento Desenvolvido por você Não é pouco, tá, gente? É bastante Além do sentimento de amor Tem um sentimento assim De atração também De fogo Porque essa carta aqui É uma carta de fogo, tá? O as de paus É uma carta de fogo Essa pessoa pensa em ter Alguma coisa com você Iniciar Ou reiniciar Alguma coisa com você Se é que vocês não estão Se relacionando Pra quem tá longe Essa pessoa tá desejando Já uma volta, tá, gente? Esse início Ou reinício Com você Essa pessoa Intenciona, tá? Estar junto de você Olha aqui Vir falar com você Mais uma carta Mostrando a vontade Da pessoa De vir atrás de você De tomar uma atitude De se movimentar Porque, gente Ali já tinha saído, né? Aqui no Baralho Cigano Agora é o mensageiro Então, olha Se você tá sem falar Com essa pessoa Essa pessoa vai vir Falar com você, tá? Vai vir conversar com você Talvez vinha conversar com você Pra te falar Que tá se dedicando A uma outra situação De trabalho De financeiro Ou então Até mesmo um estudo Que essa pessoa Possa estar se dedicando Tá, gente? Eu vejo aqui, olha Que essa pessoa Ela pode estar querendo Conversar com você Sobre isso, tá? É Se tá longe de você Talvez seja Por causa disso Aqui também Porque tá tendo Que trabalhar demais Talvez agora No final do ano Né, gente? Muita gente Às vezes tem Algum emprego temporário Então, às vezes Aperta mesmo O trabalho Dependendo da área Que a pessoa Trabalha Que aí, às vezes Fica com mais serviço Então, aqui eu vejo É uma pessoa É uma pessoa que Se sente apegado A você É uma pessoa Que Sente a sua falta Como eu falei Em alguns casos Aqui Se você já está Se relacionando Com essa pessoa Quando você Quando você está longe A pessoa já Fica sentindo falta É Mas Porém Apesar disso Né, gente? Olha Essa pessoa Tá tentando enxergar As coisas Com Com maior Nitidez Tá? Tá tentando enxergar A situação de vocês De uma forma Assim É Mais nítida A pessoa não sabe Ainda direito É Pra que Pra onde que vocês vão Pra que caminho Que sabe A pessoa Ela quer estar com você Tem sentimentos por você Conversa com você Mas ela ainda não sabe É Pra onde que esse relacionamento Vai levar ele ou ela Tá? Essa pessoa ainda Fica aqui Sente a sua falta Não quer ficar longe de você Mas talvez Não te Não assuma Né, nada ainda Muito sólido Com você Porque aqui Eu não vi Nenhuma carta de ouro Gente Então assim É A não ser o 3 Né, só saiu o 3 de ouros aqui Mas só que o 3 de ouros Saiu mais assim Da pessoa se dedicando A uma outra situação Então É Possivelmente Aqui na situação de vocês Essa pessoa Talvez ela esteja investindo Primeiro na área profissional Na área financeira Pra depois ter Um assumir Alguma coisa mais sólida Com você Consulente É isso que eu tô vendo aqui Tá? Tem muito apego? Tem Mas não tem aquela estabilidade Né? De um relacionamento sólido Aqui Eu não vejo isso Eu vejo essa pessoa Buscando Primeiro aqui A área É É Profissional e financeira Pra depois De repente Ver pra onde Que o relacionamento vai Tá? Vou perguntar A tendência futura Aliás Já perguntei Vamos ver o que saiu Aqui Saiu a carta do carro Como tendência futura Que mais? E a carta da chave Ah gente Olha o que tava faltando Que eu tava falando Aqui pra você Né? Olha A pessoa não sabe direito Pra onde que vai Pra que caminho Se continua aqui com você Se assume Algo mais sólido com você E aqui Na tendência futura Saiu exatamente isso Olha A pessoa escolhendo É Seguir o caminho Que leva até você Consulente A carta do carro A pessoa já pensando assim Não Vou me dedicar A essa questão Do trabalho Do estudo Com o intuito De poder Ir no caminho Que leva até você Seguir o caminho Que vai até você E trazer soluções Pra que isso aconteça Gente Olha que bom Né? Eu tava até meio Preocupada aqui Com essa leitura Mas aqui no desfecho Gente Isso aqui é uma tendência futura Tá? Essa última coluna aqui Eu coloquei como Uma tendência futura Pra gente saber Pra onde que caminha A situação de vocês Pra onde que tá indo Esse relacionamento Né? Então olha A tendência futura Ainda que essa pessoa Não tenha falado Nada pra você Ainda talvez Né? Uma pessoa que não Assumiu nada Muito sério Aqui ainda com você É escolher o caminho Que Pra vocês estarem juntos Tá? E trazer soluções Aqui pro relacionamento De vocês Meus amores Então assim Por mais que A não ser que você Esteja começando Né? Esse relacionamento Aqui Pode ser que você Esteja se sentindo Assim um pouco Sem perspectiva A pessoa Talvez não te Dê uma perspectiva Assim Ai será que A gente tem futuro Será que a gente Não tem? É isso que eu vejo Aqui A pessoa Muito carinhoso Com muito amor Amor e carinho Mas sem te oferecer Nada muito sólido Mas aqui a tendência É de De isso ser resolvido Tá? A tendência De vocês Continuarem seguindo Pelo meu Pelo caminho Pelo mesmo caminho No caminho Um do outro E aí sim Essa pessoa Trazer As soluções De que vocês Necessitam Para estarem Cada vez mais Juntos Cada vez mais Firmes Num relacionamento Mais sólido Tá gente? Olha É isso Tá? Eu espero Ter te auxiliado Se você gostou Da leitura Uma leitura Mais rápida Aqui né? Deixa um like Aqui pra mim Compartilhem o vídeo Quem puder compartilhar E se inscreva Aqui no canal Se ainda não for inscrito Agora eu vou passar Lá pro cristal azul Vamos ver o que vem Pro pessoal do azul Cristal azul Aqui agora Vamos lá Então A situação de vocês Em cinco cartas Do tarot E cinco cartas Do baralho cigano Gente Essa leitura É mais direta Tá? É mais rápida Né? Então porque são Só cinco cartas De cada um Né? E aí Mas eu vou pedir Também o desfecho Aqui tá? Eu vou pedir Uma cartinha De tendência futura Tá bom? Vamos lá então A situação de vocês Em cinco cartas Do tarot E do baralho cigano Vamos lá Começamos Saiu a carta Da morte Saiu a carta Do dois De ouros Seis de espadas Cinco de copas Cinco de copas A tendência futura Pra vocês Vou tirar aqui agora Essa A tendência futura Vai ficar pro final Uma surpresinha Aí pra gente Vamos lá Agora cinco cartas Com a vovó cigana Aqui Vamos ver A situação de vocês Saiu a carta Da chave A carta da raposa A carta da montanha A carta do cachorro E agora A tendência futura Tendência futura Vou deixar pro suspense Aqui no final Tá? Vamos ver então Olha gente A situação de vocês Aqui Nessas dez cartas Aqui Cinco de cada De cada deck Olha gente Eu vejo que Essa pessoa Tá pensando Em trazer mudanças Para o relacionamento De vocês Tá? Para a situação De vocês Para o relacionamento De vocês Olha saiu aqui A carta da morte Saiu a chave Também Então assim Essa pessoa Tá pensando Assim Em fazer coisas Diferentes Em agir De uma forma Diferente Pra solucionar Os problemas Tá? Existem coisas Aqui Que me parece Que precisam Ser transformadas Pra que o relacionamento De vocês Siga em frente Pra que o relacionamento De vocês Aconteça Existem coisas Aqui Olha Que precisam Vir de uma forma Diferente Essa pessoa Tá pensando nisso Em fazer coisas Diferentes Para solucionar Alguns problemas Aqui que vocês Possam estar tendo Ou que vocês Já tiveram Gente Por que que eu tô falando Problemas que vocês Já tiveram? Porque aqui Olha Saiu essa pessoa Arrependido De alguma coisa Que fez Ou deixou de fazer Que possivelmente Deve ter perdido Aqui ó A sua confiança Consulente Você deixou De confiar Nessa pessoa Aqui por algum motivo E essa pessoa Olha Tá chorando Aqui Arrependido Chorando Um leite Derramado Né? Aqui olha Por causa disso Tá? É como se a pessoa Tivesse pensando Assim Ah mas por que Que eu fui fazer Tal coisa Ou por que Que eu deixei De fazer tal coisa Agora Ela Ou ele Não confia em mim Olha Agora ele Ou ela Não vai mais Confiar em mim Então olha Eu vejo isso aqui Essa pessoa Chorando um leite Derramado Por ter perdido Possivelmente Aqui olha A confiança Que você tinha Nele ou nela Tá? Alguma coisa Essa pessoa fez E que agora Como eu falei Pretende vir Transformado Pretende transformar Isso daí Que aconteceu Trazer essa transformação Como solução Aí que tá Né? A pessoa É difícil da pessoa Provar isso Pra você Só com palavras Né gente? Como é que a pessoa Vai provar pra você Que ela mudou Que ela tá diferente Só com palavras É difícil Precisa vir também Com atitudes Tá? Aí eu já vou te dando Meu pitaco aqui Pra você observar Isso Nessa pessoa Se ela tá vindo Atrás de você Se ela vem O comportamento Da pessoa Tá diferente? Ou é só palavras? Porque aqui Olha Essa pessoa Tá chorando Leite derramado Por ter perdido A sua confiança E desejando Vire diferente Pensando em Vire diferente Mas precisa ver Se isso vai ser Autêntico Né? Ou se é só Uma ideia Ou se é só Um papo Né? Então olha Fiquem atentas Atentos aí Tá? O que mais Que eu tenho Pra te falar Aqui? Olha Essa pessoa Tem sentimentos Por você Mas procura Equilibrar Isso Tá? Tá procurando Controlar Esses sentimentos Que tem Aí por você Olha É Pode ser que Até mesmo Gente Seja que Por que Essa pessoa Não tem Certeza Se Você Vai É Voltar A confiar Nele Aqui Ó Nela Da forma Que era Antes Porque aqui Gente Alguma coisa Foi perdida Alguma coisa Foi quebrada Aqui nessa Situação De vocês Tá? E essa Pessoa Tem algumas Dúvidas Tá? Essa pessoa Tá buscando Equilibrar Isso Mas não Não tem Certeza Né? Se você Vai aceitar Ou não Se você De repente Vai Vai até Perdoar Ele ou Ela Se for Alguma coisa Que a pessoa Te fez Tá? E o que Que essa Pessoa Busca Fazer Te observar Muito Pra conseguir O equilíbrio Observar O que Que você Quer O que De repente Vai te Agradar De que Forma Que ele Ou ela Pode Vir com Essas Transformações Pra que Você De repente Volte A confiar Nele ou Nela Eu vejo Essa pessoa Aqui Te cercando Tentando Saber De que Forma Pode Trazer Esse equilíbrio Pro relacionamento De vocês A carta Da gente Da raposa Fala Daquela Pessoa Que fica Ali sondando Que fica Ali olhando Vigiando Aqui Olha Mas no Intuito De buscar Um equilíbrio Pra vocês Tá? No intuito De conseguir Esse equilíbrio Tá? Essa pessoa Pretende Deixar Os obstáculos Pra trás Deixar Os problemas Olha Pra trás Aqui eu vejo Isso Essa pessoa Se afastando Dos obstáculos Que Que talvez Tenha até Separado Vocês Que muita Que talvez Né? Que tenha causado Até mesmo Esse Esse desconforto Aqui, né? Essa desconfiança Que talvez Que você Desenvolveu Aí Dessa pessoa Tá? Então O seu ser De luz Essa pessoa Que você Mentalizou Tem a intenção De deixar Isso pra trás Seja lá O que foi Porque aqui Essa é a carta É a carta Da montanha Seja lá Qual foi Esse obstáculo Essa pessoa Tá se afastando Disso Tá deixando Isso pra trás É como se Tivesse virando As costas Pra essa situação Pra esse problema Aqui Pra esse obstáculo Pretende Realmente Olha Virar as costas Pra isso Tá? Possivelmente Essa pessoa Vai te falar Tudo isso Não saiu Aqui nenhuma Carta De Movimentação De mensagem Não saiu Nenhuma Aqui ainda Gente Eu vejo Muito essa pessoa Buscando Esse equilíbrio Mas aqui A tendência É que essa pessoa Venha falar Tudo isso Pra você Tudo isso Que eu tô Te falando Aqui Ou então Já falou Ou então Já até falou Pra você Tá tentando Encontrar O equilíbrio Tá tentando Provar Pra você Que vem Diferente Tá? Mas como eu falei Presta atenção Nas atitudes Vamos ver Qual que é A tendência Futura Aqui Talvez a gente Consiga Ter um Entendimento Melhor Aqui Da leitura Vamos ver Olha gente Aqui saiu Sete De espadas Ai 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 Sete De espadas E a carta Do coração Olha Meus amores Então aqui Olha Precisa Tomar Cuidado Por que Tomar Cuidado Tendência Futura O set De espadas É alguém Agindo Sorrateiramente É alguém Agindo Aí Muitas Vezes Pelas Suas Costas Tá? E aqui Saiu a carta Do coração Então Em relação A o que? A sentimentos Tá? Então assim Talvez essa pessoa Venha falando Pra você Que tá diferente Olha Parece que eu tava Sentindo isso Que tá diferente Que mudou Que agora Tá buscando Fazer as coisas Do jeito Que você Quer Que deixou Uma situação Problema Aqui pra trás Que tá Arrependido Mas tem que Tomar cuidado Gente Porque essa Pessoa Pode ser que ela Esteja falando Tudo isso Só pra conquistar A sua confiança Tá? Só pra reconquistar A sua confiança Só pra Fazer com que você Permaneça Tendo sentimentos Por ele Ou por ela Olha aqui Porém Olha Sete de espadas A pessoa agindo Aí Pelas suas costas Contando mentira Ou então fingindo Alguma coisa Fazendo as coisas Na hora que você Não sabe Na hora que você Não tá vendo Essa carta aqui Gente Do sete de espadas É a pessoa Agindo Sem que você Saiba É mais ou menos Assim Uma energia Da pessoa Sabe aquela pessoa Que faz as coisas Pelas suas costas Sem você saber Alguma coisa Assim Alguma trairagem Não necessariamente Estar com outra pessoa Pode até ser Outras coisas É que aqui Saiu a carta Do coração Fala de sentimentos Então pode ser Que essa pessoa Até invente Alguma coisa Só pra poder Estar com você Só pra poder Fazer você Continuar Ou permanecer Do lado dele Ou dela Tá Pra reconquistar A sua confiança Como eu falei Olha É claro que aqui É só uma tendência O tarô Ele não é uma sentença É uma tendência Então assim Essa pessoa Tende a Mentir Tende a continuar Fazendo alguma coisa Aqui Você perdeu a confiança Nessa pessoa Mas não foi sem motivo Essa pessoa Fez por merecer E a tendência É que continue Fazendo alguma coisa Ali ó Que não é digno De confiança Tá Então abram os olhos Aí quando sai Assim gente Quer dizer que a pessoa Não presta Que a pessoa Não gente Qual que é o intuito Aqui do tarô De vocês alertarem De vocês Ficarem mais atentos Tá Então aqui ó Como desfecho Ainda mais aqui Que saiu como desfecho Como a tendência futura A tendência futura Dessa pessoa É ainda Continuar escondendo Alguma coisa De você Ou mentindo Aí alguma coisa Em relação a Sentimento Tá A relacionamento Aqui Porque saiu a carta Do coração Então aí Vai depender De caso Pra caso Aí você Que tá me assistindo Aí É que vai ter que Ver se vale a pena Né Dar uma chance Aqui pra essa pessoa Ou não Porque que a pessoa Vai vir Falando pra você Que tá tudo diferente Que tá mudado Que tá um monte de coisa Vai falar Agora Como eu falei Né Vai com cautela Meus amores É Se vocês acharem Que vale a pena Né De repente Até dar uma chance Pra essa pessoa Tudo bem Mas vai com cautela Não acredite em tudo Que a pessoa fala Acredite no que a pessoa Faz Tá Presta atenção No que a pessoa Faz A atitude É tudo É tudo Gente Pelas atitudes Da pessoa Você vai conseguir Ó Saber Tá Você vai conseguir Saber se A pessoa Se esse sete De espadas Aqui É uma mentirinha Ou é uma mentirona Se é uma coisinha De nada Ou se é muita coisa Tá Aos poucos Indo devagar Você vai conseguir Saber Prestando atenção Principalmente Nas atitudes Tá bom Gente É isso Essa leitura Hoje aqui É um pouco Mais curta Não tem aconselhamento Né Só olha os meus pitacos Aí Se você gostou Você deixa um like Aqui pra mim Compartilhem o vídeo Aí nas redes sociais E se inscreva Aqui no canal Se você ainda não For inscrito Minha gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau Tchau Gente Tchau Tchau Tchau